MÚSICA 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 Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira Sente-me as canções da goiabeira, vindo a lua de Marta e Tageira No cometa do Forró, bota o baião e nas flores da cauda do pavão Tens e gato, aregues e adultas, vindo a lua de grande coração E tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é gol da alegria No cavalo, uma bebe sem relevo, no galope de Olinda, pra Bahia E tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é gol da alegria No cavalo, uma bebe sem relevo, no galope de Olinda, pra Bahia Esse ano é só vivo! Música 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 Música